Mamãe eu quero Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Torre o filhinho do meu coração Pega a mamadeirinha e desliza pro meu portão Eu tenho um empate que se chama Ana De piscar os olhos ao fim você me afastou No lar da roça nova caiu no ralo e caiu E só dá ela Na passarela No lar da roça nova caiu no ralo e caiu E só dá ela Na passarela A boneca está Cheia de fio frio E só dá ela E as morenas do Brasil No lar da roça nova caiu no ralo e caiu E só dá ela Na passarela No lar da roça nova caiu no ralo e caiu E só dá ela E só dá ela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Na passarela A boneca está Cheia de fio frio Esnobando as louras E as morenas do Brasil Olha a capeleira do César Será que ele é? Será que ele é? Olha a capeleira do César Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Bosta nova Será que ele quer vão ver? Esse povo é do César Pois que ele é? Mas isso não tem Ele é? Torque o cabelo dele Torque o cabelo dele Torque o cabelo dele Torque o cabelo dele Olha a capeleira do César Será que ele é? Será que ele é? Olha a capeleira do César Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é maomé? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é Toca o cabelo dele, toca o cabelo dele, toca o cabelo dele Quem sabe, sabe, conhece bem, como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem, como é gostoso gostar de alguém Ai, morena, me deixa gostar de você Boêmio sabe beber, Boêmio também tem querer Quem sabe, sabe, conhece bem, como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem, como é gostoso gostar de alguém Ai, morena, me deixa gostar de você Boêmio sabe beber, Boêmio também tem querer Ai, morena, me deixa gostar de você O que é isso? 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 O que é isso?